Vamos, gente. Sweet Charity. Sweet Charity. Isso. Não me machuou, não. Olá. Ia lá com roupas pra gente. É show demais. Ah, pra tirar foto. Oi. Cláudia Raia. Vocês me reconheceram? Mas eu não sou a Cláudia Raia hoje. Senta. Podem ficar à vontade, a casa de vocês. Mas eu sou a Charity Hope Valentine. Eu sou uma dançarina de aluguel, sabe? Eu danço com estranhos, converso com eles. E às vezes até saio com eles. Mas eu também sou super romântica, porque eu tenho certeza que por aquela porta vai entrar o grande amor da minha vida. Eu acho que todas as mulheres acham isso. Mas eu encontrei o meu amor. E hoje, na roda gigante, ele me pediu em casamento. Não é lindo? Será que ele me ama? Ele me ama? Gente, alguém me ama? Ai, eu não acredito. Alguém te ama? Alguém te ama? Alguém me ama? Alguém me ama? O meu coração disparou. Parece mágica esse amor assim. Alguém me chama e eu vou. Eu tô com tudo e não tô prosa, não. Eu tô tão feliz. Bem na foto e bem na música. Tô gostando e quero o vis. Olha eu mandando bala. Olha só, só vem pra mim. A cereja do bolo sou eu. Sou a neve que não derreteu. Mas o vira-lata que encontrou seu dono. Alguém me ama? Enfim. Oi. Oi. Eu não acredito. Oi. Aúl gê me a má Aúl gê me a má Aúl gê me a má O que é isso? O que é isso? Olha, eu queria... Ui, o que é isso? Uhul! Olha, eu aqui! Ui, o que é isso? Ui, o que é isso? Ui, o que é isso? Eu estou muito! Bem na foto e bem na música Tá gostando e pede... Eu quero, eu quero! Ela tá mandando bala, Ela tá mostrando sim Eu estou adorando! A cereja do vô, ela é É chocolate picolé Ela ganou, ela é isso? Enfim Que lindo demais, Cláudia, parabéns Gente, ficou arrasada porque teve um besouro que competiu comigo Entrou um besouro no meio Tudo bom? Ai, coisa boa, né? Ai, que delícia Eu achei que vocês não fossem me reconhecer com essa peruca Na hora, na hora Pode chegar perto no mundo Tudo bem? Obrigada, oi Tudo bem? Você ficou com óculos e começou a gostar, foi abaixando o óculos No final, sem óculos Claro Claro, você vai ganhar um beijão e um abração Ei, gente Difícil esse negócio, sabe? De cantar, dançar, sabe? É fôlego É, não, é meu musical que eu tô em São Paulo Quem é de São Paulo aqui? Eu Você Mas eu fiquei sabendo também Então, aí é um pedacinho do musical que eu trouxe pra vocês Que é uma personagem assim que quer ser amada, quer ser aceita Achei que tinha a ver aqui com vocês Ah, ótimo Vocês estão confinadinhos aqui, né? Muito carentes Negócio de autoestima, né? Baixa, né? Baixa Duas horas e cinquenta Nossa E eu canto Senta aqui Eu canto Onze músicas Danço doze coreografias Nossa Falo noventa páginas de texto É um espetáculo enorme Nossa Com quarenta pessoas em cena Orquestra ao vivo Enorme São setenta e quatro pessoas ao todo Aonde que tá lá em São Paulo? Tá lá no City Bank Hall A gente fica até dia primeiro de abril A gente já vai ter saído daqui, né? Não sei Toma Não sei acho que O que que acaba isso aqui? Dia três Tomara que não, né? A gente faz as contas meio no ar, mas Como é que tá tudo assim? Ah, agora é reto final, né? Pois é Tudo mais difícil, assim Todo mundo no limite No limite de tudo A gente brinda a harmonia da casa todo dia É Entendi Mas é assim, né? Um pouco É É assim, mas tem que ter Tem que ter fora Tirar Dá vontade de só dormir comigo Ih, não E sai gorda Daí dá tudo errado É, não pode Esse momento que depois não volta, sai Todo mundo te conhece já lá fora Você já não é mais uma estranha, cês sabem, né? É Mas já sai aquela pessoa gorda, pela amicuda, né? Não Não é legal Não, não, de jeito nenhum Mas a ansiedade come, eu sei como é Também não tem, cês malham? Eu tento malhar, mas... Tenta? Só um outro Só que agora tô meio... Ela é que mais... A malhação é só um ao outro aqui, né? Não, a gente malha É um pouco romântico Não, a gente malha, só que assim, agora tá meio... tá dando preguiça Até isso, tá mais seis Tá difícil Mas cês correm? Eu tento correr, eu corro Eu bike Só que não todo dia Eu adoro tento, né? Porque tento correr, eu não consigo saber o que é, na verdade Não, eu corro Eu corro uns dez quilômetros Ah, tá bom Se for uma hora ou cinco quilômetros, meia hora Mas eu tava fazendo isso direitinho no início, aí fiquei magrinha Entendi Aí depois fui comendo, comendo, fui diminuindo de correr, eu comecei pra 10h, 20min Hoje eu corri vinte e cinco Ah, mas... Aí cê não sabe do Marcos Mas eu já assumi a gordinha sexo do BBB Ah, não pode Não pode Não, imagina, não tem gordinha sexo Claro que tem Ah, não tem Tem gostosinhas, assim, mas gordinhas Gordinhas, assim Gordinhas Não sei se alguém gosta de ser gordinho, assim, acho que não Não, né? Não, eu acho que, né? As pessoas, às vezes, passam por fases complicadas e, às vezes, é coisa de doença Mas eu acho que... É ideal É, é autoestima Você sempre potei pro seu corpo direito Sabe por quê? Eu sou de família de gordos, assim, né? A família da minha mãe é família de obesos e diabéticos Né? Na Rainha da Sucata, cê era mais joia Então, mas eu engordei pra fazer aquela novela Engordei 12 quilos Nossa Você era bailarina Era bailarina desastrada É a bailarina da coxa grossa Então, o Silvio de Abreu pediu pra eu estar mais gorda, como eu sou bailarina Então ele não queria que eu tivesse essa leveza, então ele queria que ela fosse uma estabanada, uma doida E aí ele falou, eu precisava que você tivesse mais pesada, mais gorda, tal Aí eu fiz uma dieta pra engordar Hum, que legal É, foi incrível Eu tomava sustagem, sabe? Coisas engordativas, mingau, uma loucura E aí engordei 12 quilos, fiquei tão infeliz É É Porque assim, eu acho que na verdade eu não me sinto saudável Acho que isso é que é a coisa mais chata, assim É, também me incomoda Mais do que a coisa da estética e tal Eu acho que Sente pesado, você vai correr, tá pesado, você cansa É Entendeu? Você não dorme legal, você come a mais, aí a digestão é complicada, é tudo difícil É mais do que você achar que as pessoas estão te vendo feia, você se sentir feia É, pois é, foi isso que aconteceu comigo na Rainha das Catas, assim Aí eu tenho que tomar o maior cuidado, porque eu emagreço muito rápido, mas eu engordo muito rápido também Sabe? Porque sempre fui bailarina desde que nasci e tal, então eu tenho na verdade um treinamento de atleta, né? É Porque eu adoro e porque eu faço mesmo mil aulas e tal, mas eu também não tenho muito tempo, né? Eu trabalho muito também Pra essa época uma peça dessa assim, quanto tempo você demorou pra conseguir? Minha, olha, essa peça eu me preparei, eu tava fazendo belíssima, né? Então eu tava gravando feito louca Foi demais Foi legal, né? Foi demais, demais Personagem lindo, né? Amo E aí, eu já ia emendar com esse espetáculo, então eu, com a Belíssima, eu fazia aula de canto e aula de dança nos horários assim, tipo 10 da noite Tava eu fazendo aula de balé clássico, tentando, né, segurar a técnica pra chegar na hora do musical eu dar conta, né? De dançar e cantar tudo que tinha que fazer Porque é uma relação Ensaiar pra peças mesmo, assim? Ensaiei dois meses, de segunda a sábado, 9 horas por dia Nossa! Tem alguma coisa que é tua, não sei se é direção, produção Não, nada é meu Nada? Só tem eu, assim, com essa peruca É, não, a produção... Só, olha Só Como se já não fosse o bastante Não, a produção é da Si do Brasil, que é essa empresa que tá trazendo todos os musicais da Broadway Que trouxe Fantasma da Ópera, tudo, Bela e a Fera, Beijo da Mulher Aranha que eu fiz, tudo E a direção é do Charles Miller e do Claudio Botelho, que é essa dupla de musicais aí, meninos talentosíssimos, que a direção é deles Então eu entrei, assim, com um corpinho, né, literalmente, assim Corpo, beleza, sutil, tudo, né? Aí eu fui, assim, um pouco Mas o fogo foi porque eu emendei, assim, a novela com o musical, entendeu? Não tive férias de nada, assim Nossa Aí subi numa pedra com os meus filhos e falei, olha, eu tenho esse sonho há 17 anos e eu vou correr atrás dos meus sonhos Aí eu queria que vocês sonhassem comigo Aí eles começaram a chorar, porque eu tenho uma menininha de 4, que é a Sofia, e o Enzo, de 9, que vai fazer 10 anos Eu já vi os dois, eu topei um dia com vocês, o Edson, num aeroporto em São Paulo, cara Ah, é? Eu vi vocês com os dois menininhos, gracinha Muito fofos, e aí... Que pé era? A Pedra da Gália? Não, a gente foi pra Búzios, eram os dois únicos dias de folga que eu tinha A gente subiu numa pedra muito alta, assim Porque esse espetáculo, na verdade, é um sonho meu de 17 anos atrás Eu quis trazer esse espetáculo há 17 anos atrás e perdi os direitos, não consegui Achei que eu tinha perdido tudo, porque eu queria muito fazer esse personagem Que é um personagem muito diferente de mim, era um desafio pra mim como atriz e tal Aí eu não perdi e falei, bom, acabou, né? Não vou nunca mais fazer esse personagem e tal Dezessete anos depois ele veio na minha mão Que legal Aquelas coisas que tem que ser, né? É isso que a gente tava falando aqui agora, o que vocês tão vivendo aqui É uma coisa um pouco que tem que ser É, tem que ser Não adianta, assim, tá meio traçado Mas eu também acho que tem aquele momento livre-arbítrio, sabe? Acho que você pode mudar as coisas, com toda certeza E aí isso veio na minha mão de novo e eu quis compartilhar com eles Porque eu tava fora de casa fazendo a novela E aí ia ficar mais tempo ainda fora de casa Até em São Paulo, longe deles, né? Eles com escola, com tudo E... mas eu tenho um companheiro maravilhoso que disse Vai atrás dos seus sonhos, eu seguro a onda aqui Quando eu tava saindo pra São Paulo, pensei que eu tava indo pra Tóquio, sabe? Os prantos, eu sou uma italiana exagerada, né? Eu chorava e o Edson disse Mas você não vai pra Barcelona, você vai pra São Paulo Eu tô doida, com uma mala na mão, deixar os prantos Tchau, né? Era eu indo pra São Paulo E... mas sobrevivi, todos sobrevivemos Agora a coisa mais bacana do mundo, que foi no dia da estreia O Enzo, meu mais velho, chegou e disse Mamãe, valeu a pena Nossa, que gratificante Desmaiei, nove, vai fazer dez agora, dia quinze A gente não encontra ele a cara do Edson Ele, na verdade agora, ele tá meio misturado, assim Ele é mais a minha cara, assim Mas ele tem um jeito do Edson, a cabeça do Edson O olhar do Edson, então é... né? Fica muito parecido E ela é uma cenularizinha de rosto Mas aqui pra baixo, ela é a mãe Total jeito, cabelo, jeito de olhar, limita, né? Ela fica arrasada de alguém falar assim Você é a cara do seu pai Digo minha filha, você com esse olho puxado Com tudo dando certo O seu pai é lindo Você tem que ficar feliz Não, é a sua cara da mamãe Não entendo Não vai me cansar, né? Bonitinho demais E vocês? Você assiste a gente? Não dá tempo Eu não quero, Bonitinho Eu quero ficar aqui Tá bom, eu não pergunto mais A gente não pergunta Não pergunto mais, deixa só ela ficar Vem te adiantar, eu tenho certeza que... Você acha que ela é mais gorda na televisão? Posso falar uma coisa horrível pra você? Sim Ela pergunta pra todo mundo que vem aqui A televisão engorda de 3 a 5 quilos Meu Deus Que burro também, eu ouço em gordinho A charca e engorda Nossa Então quando a gente vai fazer uma novela A gente fica esqualida Comendo um pedaço de alface Uma água de coco E um tapa na cara, né? E unha Que você come pra poder ficar magra Pra as pessoas acharem que você tá gostosa na televisão Nossa Então toma de amor Então na Belíssima você não tava com esse coco? Abafa Não sei Você não tava com esse coco? Eu acho que eu tava... Agora eu acho que eu tô mais magra Que eu tava na Belíssima Parece um tijolo então Eu acho que eu tô mais alongada por causa da dança, né? Eu tô dançando todo dia mais então eu fico mais alongada Acho que na Belíssima eu tava um pouquinho mais musculosa assim Mas acho que agora eu tô mais magra Gente, se sentindo que eu fui expulsa, né? É Infelizmente Achei que vocês iam me jogar na piscina Eu ia pedir a piscina Vai em casa Vai em casa Vai em casa pelo menos Sabe por que gente? Olha a peruca Você pode imaginar que eu vou sair dali Uma galinha veia morta Quem que falou isso? Um balde d'água acaba com qualquer beleza Não tem condição Com o microfone que eu vou morrer Eu tô contado Mas conhecer a casa tu pode Não conhecer a casa? Conhecer a casa? Ah, pode Vamos lá Isso pode Olha o passo do líder, ó Ah, eu vou que eu sou a líder Vamos lá Dá licença, viu? Monopolizou, hein? Monopolizou, foi Mas ela pode, né? Porque essa semana ela tá liberando Caraca, minha mãe deve tá te rajando agora, minha irmão Isso é tudo bagunçado, tá? Tá Ah, vem cá Vocês é que arrumam a cama, tudo? Tem um dia que a gente fica presinho Aí eles vem e dão um jeitinho Aqui é o meu quarto Até essa noite Tipo ar-condicionado Até essa noite Aí depois dessa noite já perco o meu... Sei E aí? Quem vai ser a líder? Aí assume, amanhã faz uma prova Aí tem prova Aí tem prova Aí tem prova E vai ter mais uma semana Ou o próximo Tem mais um dia Daqui a pouco ela vai ter que ir embora E agora tem uma Polaroid aqui, galera Ai, para, Polaroid! Ai, para, Polaroid! Que tudo! Que tudo! Que tudo! Tenta aqui, gente, fica em volta de você Tá bom Então, peraí 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 1, 2 metros e 6 eu não sei quanto Vou tirar o roup Depois eu bato e você veio aqui, né? Ai, onde é você? 6 é 1.2, tá? Acho que é isso Ai, contigo Venha, venha, venha Esse quadrado vai caber A gente não pode pedir para ninguém para tirar, né? É uma loucura Não acredito que tem foto Isso, vai ficar tudo, hein? Tem filme? Tem filme? E alemão cheirosíssimo Vamos lá, sorriam Oi Então eu errei o botão, não é esse Oh! Ah, é! Eu nunca vi uma Polaroid na vida É do lado ali, esse verdinho Onde é que é? É esse aqui, do verde? Não, esse aqui eu acho que vai abrir É aqui, negão Não é, eu apertei esse Tira a mão, vai lá Filme, gente Será que você vai abrir? Claro que tem Você colocou o filme? Primeira coisa, os filmes estão dentro da caixinha Eu acho que não vai mesmo, né? Então é Espera aí Vamos aprender a mexer Filme para a câmera Ah, mentira Você não botou filme Porra, é um Polaroid Você já viu o Polaroid? Ah, é! Muito bom, né? Eu falei que era do lado, gente Negão, é esse aqui, ó Vocês estão descompensadinhos mesmo Muito, muito Tá uma loucura esse grupo Uma loucura Todo mundo, olha o passarinho Não, né? Desculpa Olha só Agora vou sair uma só eu e ela e vocês lá Não, eu e as mulheres Vai lá Vai lá Tá bom na coxa Fica aqui, não, né? Na coxa não pode Desculpa, desculpa Muito bom Que coisa boa Conheceu o resto da casa Bom, o que mais que eu tenho que conhecer? A academia, ó O resto da casa A academia não, vamos ver a casa lá dentro A academia eu via, quando eu entrei eu já olhei pra ver tudo que tinha Tudo incrível de primeiríssimo, é uma loucura Vocês viram que tudo é de coração por causa da Chery, porque ela é muito romadinha Nossa, eu falei pra um dia hoje, cara Chocolate Ai, o seu pai Família ama, hoje é o dia mais feliz da vida dela Olha que tudo Eu não gosto muito de chocolate Isso aqui a galera só come do bom e melhor Perdi o morango Minha cara perdeu o morango Olha Olha eu, que atolada Pega a outra Ah, menina Não tem problema não, a Fony faz isso diariamente Obrigada Olha isso, gente Mamãe, olha isso Isso aqui pro nós é... É... Ficou prêmio, né? Vamos lá mostrar Pode, gente Falar com o bolinho A mãe é o corpo Pode, tem que ser uma coisa mais light Não, tá bom Toda quarta e sábado Tem que ver o amor Porque você é magro de natureza, né? Graças a Deus Nasce magra Na tendência já Aí a pessoa não tem esse problema Olha que tudo Nossa, só Deus Toda quarta e sábado Toda quarta e sábado Toda quarta e sábado Entendeu? Mas vocês estão bem, sabia? Olha, você tá... Você tá me pegando muito, hein? Você tá me pegando muito Olha, adoro quando faz assim Pá Aqui é nossa cozinha Que a Paty um dia é uma cozinha Nossa, tá fofa essa cozinha Não ia arrumar nada Vem cá, aí vocês lavam a louça Quem faz a comida? É a sua comida É a sua comida boa Muito boa Você cozinha bem? Cozinha bem, não Eles que digam Cozinha? Show de bola Como três pratos dela Porque não dá Tipo, incrível Você cozinha pra fora? Não Não Abafa Uma piada Pra fora não Não repara a bagunça Não repara a bagunça Tá, tá bom Se a gente souber a gente ia arrumar Eu tô fazendo É animal, galera Ah, peraí, sabe o que eu queria sempre saber assim? E pra tomar banho? Não, eu sei Biquíni Biquíni Biquíni, roupa de banho Assume biquíni Então, tirando a gorjinha que a gente fica escondidinha Tem um cantinho ali, vai no cantinho Que a gente acha que é um cantinho sério São dois meses, na verdade, de problemas assim, né? Principalmente os meninos, né? Três Então, por exemplo Agora irrita, agora irrita já A gente já fica pau da vida Já tipo, é É, mas tem gente que bebe um pouco E você esquece de agarrar Eu não me irrita com mais nada Era lindo, agora acabou A Carol tava já arrumando Eu tava arrumando Aqui é o TV Colosso 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 É Priscila Gente Minha foto ali da alma Quem dorme na Priscila? Eu Ai, que foda Que lindo Você é lindo Você é assim, você de gatinho Mas tem sorteio toda semana Eu gosto mais desse, mas não caí nesse essa semana Até fiquei triste Tem um que é lindo Ah, porque toda hora muda Toda hora muda Toda sexta-feira a gente faz um sorteio Vê agora onde vai ficar Muitinho demais, gente Ah, vê ali que o Excalibur tá fechado Ele é banheiro, né? Da Idade Média Tá fechado Ah, por quê? Igual um calaburro Porque eles são muito em poucos, né? Ah, é Se não fica muito defasado É verdade, gente, tá acabando esse negócio Ah, sabe o que eu queria saber também? É, quando vocês vêm pra cá Vocês escolhem o figurino? Alguém ajuda? Não A figurina é de casa A gente só me ajudou Essa aqui é da produção Da quarta-feira Das festas eles dão Só das festas Do dia-a-dia Dos programas todos nossos Algumas coisas são completadas E eles completam com alguma coisa também Mas, né? Entendi Mas assim, só calcinha, meia Essas coisas assim que completam Roupa mesmo não Pelo menos pra mim O meu vetou muito a camisa O meu vetou muito a camisa O meu vetou muito a camisa O que você rala no figurino, é isso? Tipo... Marca Tá vendo? Marca É o tema do cara Dois filhos de Francisco Ah, bonitinho É vulgo catinho É, fora bagunça É, mas que não estava arrumada Mas já bagunçaram Vocês viram esse filme? Vi Vi, muito bom Ai, tão lindo Uma coisa Ah, bacana Vocês são super organizados Aqui, Cláudia, vamos pro confessionário Ai, ai, eu gosto Não, não É muito É um momento É um momento Bacana Se você quiser deixar algum recado pro Bial Senta aí, você vai botar aí A luz verde aí Mas dá uma votação aí, cara A luz tá verde A luz tá verde ali, ó Ui Olha lá Então Bial, que ele... Bial Sou louca por vocês Ele sabe que eu sou fã dele Bonitão, lindo, beijo Pelo Bial Doro ele Quer votar em alguém? Pode votar em mim Todo mundo vota em mim Olha, você tá muito se achando, hein Todo mundo vota em mim Ainda bem que alguém de fora falou Presta atenção Todo mundo vota em mim Humildade É a alma do negócio Eles votam em mim todo dia Olha, mas para de você tá muito se achando Olha, eu falo sempre pros meus filhos assim Quando eles tão se achando muito, tem um castigo Sabe qual é? Sabe qual é? Belisquinho no sovaquinho Eu tô esperando a hora certa Bem assim, sabe? Belisquinho no sovaquinho Os carrapatos no sovaquinho Eu tô esperando a hora certa, claro Vocês podem adotar esse momento É Todo mundo mete pó em mim quando tá na minha vez Tá na minha vez Tá na minha vez Tá na minha vez Vamos Tá na minha vez Tá na minha vez Você sabe? Eu passei os primeiros minutos do dia primeiro com a boca desse tamanho Achei que eu tinha quebrado todos os meus dentes Que eu ia ficar a banguela pra sempre Eu tenho um pânico quando alguém pega o champanho vindo e fala Ainda bem que eu já mirei pra lá Já que isso não é certo Não, uma loucura A saúde de vocês É É Ao sucesso do espetáculo em São Paulo Obrigada E olha Doce vida pra vocês Ai, verdade Com paciência Eu não bebo, tá gente? Eu tô fazendo só a fina aqui Eu não bebo nada de álcool Tipo assim, se eu tomar o segundo gole eu caio dor aqui Né, Boninho? Melhor não, né? É, melhor não É, melhor não Gente, amei, tá? Caramba, gente, amei A gente também Tudo de bom pra vocês E saúde Obrigada Eu quero te encontrar de novo um dia Com certeza Com certeza Eu acho que vem pro Rio Ah, eu vou então É, vai Vai ficar até o dia 1º de abril em São Paulo Aí a gente vai pra Portugal A gente vai fazer em Lisboa E depois eu acho que a gente vem pra cá Pro Rio Um beijo Um beijo Saúde, tá? Força aí pra vocês Beijo Obrigada Adorei ter vindo Fofos vocês Vem com dois, tá? Saúde Obrigado Paz aí pra vocês, tá? Aguentem firme Uhul A Cláudia Rai é nossa Uhul A Cláudia Rai é nossa A Cláudia Rai é nossa Uhul É aqui? É Mesmo? Então tá, gente Eu chefei mais longe Tchau 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 Tchau